Numa, você precisa aprender a viver de verdade Porque o que a gente vive é uma vida e nada mais Beleza, hoje eu vou ensinar em vocês a fazer arquivos code Lembrando que é somente de objetos, estou ensinando a forma aqui de objetos Que foram já convertidos, tá ok? E também caso se for digital com o code do jogo, que é muito difícil Beleza, quem me ensinou os passos foram o Pedro e o Rafael Só precisa do DFF pra fazer esse esquema do code Ele não tem arquivo de colisão O que vocês vão fazer? Create, copy, deixa top, create, clica no objeto Em seguida, em seguida, escreve colision Daí, vocês vêm em exportar, clica nessa setinha Export multiple Deixa assim, ok? E vocês vão ver que está no code DFF Se der alguma mensagem aqui sem colisão, exportar sem colisão está errado Beleza? Então, daí, vocês vão para o code editor Vocês vão em edit, add, code DFF no local E está aí, show? Primeira coisa que vocês tem que fazer Sempre preste atenção no nome O nome tem que ser o mesmo dos arquivos, tá? Do DFF Então, o arquivo do DFF, nesse caso, é esse Então, eu vou apagar o name icon Show? Em seguida, botão direito Target Vest, uma coisa assim Code 3 Em seguida, vocês vão em edit mod Faz Seleciona Seleciona All E Vocês, em objetos simples Vocês vão selecionar tudo No caso, e colocar Default Show? Se você vir aqui em Coisa, vai ficar Cinzinha Mas, no caso aqui Vamos colocar Isso aqui é uma Conqueto Concreto Isso aqui é uma Textura Default Isso aqui é madeira Então, o que eu faço? Eu clico Onde eu quero Seleciono Seleciono Vamos selecionar Em seguida Eu vou colocar aqui Volt Madeira Sólido Beleza? Vocês vão ver que vai mudar a cor Vamos lá no BIM Mudar a posição Vocês vão fazer a mesma coisa Seleciono o objeto Material Vou colocar Vou colocar Madeira Sólido Seleciono a estátua Concreto Pavimento Concreto P Ok VIN Ok então Acho que já está pronto Em seguida Em seguida Só isso Vocês vão Save as Bond 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 Save Ok Com isso Como que eu tenho um local para poder fazer o teste Eu vou dar o teste Eu vou dar o Open E vou no GTA Que é o arquivo que eu faço aqui Não dá nem ter problema não É só um teste mesmo Save Com isso Com isso É só vocês Irem lá e Abrir o jogo Caso Vocês Não Tenham que colocar Linha É só você Digitar a seguinte linha Daí vocês vão para o seu GTA Deixa eu bater aqui Deixa eu bater aqui Para vocês verem que está funcionando Ok Então é isso aí Funcionando direitinho E é isso Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau